Oi, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial pra mim. Eu tô aqui no salão onde nós vamos fazer a revelação do sexo do neném. E eu, junto com a família, meu marido, nós arrumamos aqui uma mesinha simbólica pra reunir os amigos e bater esse papo e fazer umas brincadeirinhas. Ao longo do vídeo eu vou mostrando pra vocês algumas coisas, tá bom? Música 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 Música